DJ PICTOR Pique empresário Contando um pataco Que a mulher na gantada Nos colou do outro lado Hoje eu vou te mostrar o toque Mas eu desbaraco Sal, que pipoca, sapo Oh, couro de lagado Oh, só serve pra sapato Daqueles que eu não boto Serve pra sapato Daqueles que eu não boto Seu barriga tá mais do que eu Zeca Pagodinho Se me trombar no giro Nós tá pique em Ronaldinho Casputa do castelo Tomap no estilo gringo Que adora os bigode Então cê senta pra bandido Pico verde na roda Ela gosta do da maçã Letícia, Patrícia, Giovanna Taca pampã Que senta pro perigo No pila até de manhã Que adora a menagem Chama best de irmã Mas senta com sentado No pila essas vagabunda Que transa desde cedo Enche o peito e bota a bunda Que posta que é modelo No espelho mostrando as curvas Mas transa por dinheiro Pros velho da minha turma Um paque de dry ice E umas graminha de chá Contei quase 80 Essa semana com o Fafá Se for por porcentagem Já parava de cantar Nós tem tanto dinheiro Que nem pode imaginar Unido, unido, nitê Salame, minguê E a escolhida dessa vez Pra levar pica não é você Diz que eu vou ver Quer me bater Tô tirando no pião Com a amiga dela pra fuder E eu mesmo Já falei pros caras Que eu sou um dos caras Que conhece o cara Que cola com o cara Mas não sou o cara Mas não sou o cara O cara Tá lotado de mulher Virou dono do cabaré E vive de outras caminhadas De outras caminhadas De outras caminhadas Me acorda É convocar os marroca pro pião Alô e a tutu Tá ligado, filão Ninguém tá puro Então dá um salve no negão Que o G já tá colando Eu tô convido pra mim ser Fique empresário Ponto é no pataco Mora na gata da noite Colou do outro lado Hoje eu vou que voltar no toque Mas não desbaraco Sabe que pipoca sapo Pouro de lagarto Só deve pata pata Daqueles que eu não boto Deve passar pato Daqueles que eu não boto Você botar a passagem Se ela longe Já tá no pico Chama pro rolê do clipe Pode se envolver Dedo do meio Pra em vez de outros Não tá marchando os trambolhos No balanço das andas Não posso parar Risco as voltas Da zona lente Acompanha a chita A wet Se maquia como o dedo Num lido esportivo Se liga ou nada Põe nem quieto Pros maloca Ela se pede Visualizar a passada Hoje eu tô bonito Envejoso Envejoso Cansando Nós vem aqui Nós tá pra frente Segura a revolução Dos que Vem de frente Puta que é a aproximação Mas vai ganhar Só pente E se caso Liga Depois Sabe Eu não atento Onde nós chega Nós põe Põe Se vir conta Nós em volta Oi velha Nós deu Oh boy Nem lá no metaverso Cê vai parecer com nós Novão desenrolado Acarado em quadro Fumando icebreak Trás da minha pós-head Tô com a minha Juliette Lê de rubi Tigui guerreiro é drac Festa da celebridade Coisa que a Globo não mostra E nem vem por aí Vivendo intensamente O G-Life 4M Minha coroa toda gata Só de Louis V Desistir De desistir Na fama ou na lama Nós vai ser pra progredir A la coxinha Desde preto Chique caro Pra se divertir E o que vem por aí Não é novidade Mas Certeza Eu não volto pra minha house Mas Certeza Eu não volto pra minha house Não é novidade Mas Certeza Eu não volto pra minha house Mas Certeza Eu não volto pra minha house Na crua do oeste Na faz do resgate Sente do caribe Fecha em a caspate Cavalo invocado Morava em Milão Vivi na madrugada Conta no cifrão E vou a capa Que te dá presente Tirar foto com a corda Dentro da BM Ela brisa na picota Do bandido inteligente Que vive de foca Atacando nas mãos saquete E que empresário Nego importante Muita marra na passada Louis Vuitton no pisante Fico muito novo Com uma bebê ignorante Na cintura fina Da bunda gigante Tô saindo fora Não devo Não demam Pego cinco putas E pago nas notas Ela se empolga Do teto da nervosa Costa do cavale Nessa faixa rosa Fala pras amigas Que eu fiz grande proposta Por isso joga A porra da soda Pique empresário Conta no pataco Mora na gata da norte Colou do outro lado Hoje eu vou aqui voltar No toque Mas no desbarato Sapo Pipoca Sapo Ouro de lagarto Só serve pra tapata Daqueles que eu não boto Serve pra sapato Daqueles que eu não boto DJ Victor Foda Familiar Temo DJ Victor Pique empresário Pique empresário Conta no pataco Mora na gata da norte Colou do outro lado Hoje eu vou aqui voltar No toque Mas no desbarato Sapo Pipoca Sapo Ouro de lagarto Ouro Só serve pra tapata Daqueles que eu não boto Serve pra sapato Daqueles que eu não boto Se a gente canta mais Do que o Zeca pagodinho Se me trombar no giro Nós tapico em Ronaldinho Casputa do castelo Do mape no estilo gringo Que adora os bigode Então cê senta pra bandido Pico verde na roda Ela gosta do da maçã Letícia, Patrícia, Giovanna Taca pampã Que senta pro perigo Num pila até de manhã Que adora a menagem Chama a veste de irmã Mas cê tá com sentado Num pila essas vagabunda Que transa desde cedo Enche o peito e bota a bunda Que posta que é modelo No espelho mostrando as curvas Mas transa por dinheiro Pros velho da minha turma Um paque de dry ice E umas graminha de chá Contei quase 80 Essa semana com o Fafá Se for por porcentagem Já parava de cantar Nós tem tanto dinheiro Que nem pode imaginar O Nidunité Salame minguê E a escolhida dessa vez Pra levar pica não é você Diz que eu vou ver Quer me bater Tô tirando no pião Com a amiga dela pra fuder E eu mesmo Já falei pros cara Que eu sou um dos cara Que conhece o cara Que cola com o cara Mas não sou o cara Mas não sou o cara O cara Tá lotado de mulher Virou todo outro cabaré E vive de outras caminhadas De outras caminhadas De outras caminhadas Minha cota é convocar Os marroca pro pião Alô e a tutu Tá ligado filão Ninguém tá puro Então dá um salve no negão Que o G já tá colando Eu tô com o vidro Pra me ser Fique empresário Uô Conta no pataco Uô Mora na gata da Norte Colou do outro lado Hoje eu vou aqui Voltar no toque Mas eu desbarato Salve que pipoca Sapo Uô Ouro de lagarto Uô Só deve pata a pata Aqueles que eu não boto Chebe pra sapato Daqueles que eu não boto Você botar a pata Já pincela Longe Já tá no pico Chama pro rolê do clipe Pra se envolver Dedo do meio Pra invejoso Bota manchando os trambolhos No balanço das andas Não posso parar Risco as voltas Da zona leste Acompanha A digital É de cima Que é como o dedo Num lito esportivo Se licorna Da paniquete Pros maloca Ela se pede Visualizar a passada Hoje eu tô bonito Invejoso Cansando Na mecânica Tá pra frente Segura a evolução Dos que felt diferente Puta que é a aproximação Mas vai ganhar Só pente E se caso liga Depois sabe Eu não atendo Onde vai chegar Noi pode Roba o coração Noi ju Se vir contra Noi se importa Ou inveja Noi derruba Oh boy Nem lá no metaverso Cê vai parecer com nós Novão desenrolado Acarado em quadro Fumando icebreak Traz a minha pós-head Toca a minha juliette De lente rubi Digue guerreiro é drac Festa da celebridade Coisa que a Globo não mostra E nem vê por aí Vivendo intensamente O G-Life 4M Minha coroa toda gata Só de Louis V Desistir De desistir Na fama ou na lama Nós dá sempre pra progredir A la coxinha desde preto Chique, cara Pra se divertir E o que vem por aí Não é novidade Mas Certeza não volto pra minha house Mas Certeza não volto pra minha house Não é novidade Mas Certeza não volto pra minha house Mas Certeza não volto pra minha house Na crua do oeste Na faz do resgate Certeza não volto pra minha house Certeza não volto pra minha house Tô saindo fora, não devo, não tremo, pego cinco puta e pago nas notas Ela se empolga, no teto da nervosa, gosta do cavale nessa faixa rosa Fala pras amigas que eu fiz grande proposta, por isso joga, a porra da xota Pique empresário, conta no pataco, mora na gata da noite, colou do outro lado Hoje eu vou aqui voltar no toque, mas no desbarato, sapo, pipoca, sapo, ouro de lagato Só serve pra tapar, daqueles que eu não boto, serve pra sapato, daqueles que eu não boto DJ Vitor Foda Família, temos DJ Vitor Pique empresário, conta no pataco, mora na gata da noite, colou do outro lado Hoje eu vou aqui voltar no toque, mas no desbarato, sapo, pipoca, sapo, ouro de lagato Só serve pra tapar, daqueles que eu não boto, serve pra sapato, daqueles que eu não boto Pior e canta mais do que o Zeca Pagodinho, sem me trombar no giro, nós tapico em Ronaldinho Casputa do castelo, do mafe no estilo gringo, que adora os bigode, então cê senta pra bandido Pico verde na roda, ela gosta do da maçã, Letícia, Patrícia, Giovanna, taca pampã Que senta pro perigo no pila até de manhã, que adora homenagem e chama veste de irmã Mas cê tá com sentado no pila essas vagabunda, que transa desde cedo, enche o peito e bota a bunda Que posta que é modelo no espelho mostrando as curvas, mas transa por dinheiro pros velhinhos da minha turma Um paque de dry ice e umas graminha de chá, contei quase 80 essa semana com o Fafá Se for por porcentagem já parava de cantar, nós tem tanto dinheiro que nem pode imaginar Unido, unido, salame, minguê, e a escolhida dessa vez pra levar pica não é você Diz que eu vou ver, quer me bater, tô tirando no piá com a amiga dela pra fuder E eu mesmo já falei pros cara que eu sou um dos cara que conhece o cara que cola com o cara Mas não sou o cara, mas não sou o cara O cara tá lotado de mulher, virou dono do cabaré e vive de outras caminhadas De outras caminhadas, de outras caminhadas Minha cota é convocar os marroca pro pião Alôinha, tutu, tá ligado, filão? Ninguém tá puro, então dá um salve no negão Que o já já tá colando, eu tô convido pra me ser Fique, fique, empresário, bota no pataco Bona na gata da note, colou do outro lado Hoje eu vou aqui, vou tá no toque, mas não desbarato Sabe que pipoca, sapo, boro de lagarto Só deve pra tapata, aqueles que eu não boto Deve pra sapato, daqueles que eu não boto Pergunta, a passagem é pincel, a loja tá no pico Chama pro rolê do clipe, pra se envolver Dedo do meio, pra invejoso Bota marchando os trambolhos, no balanço das andas Não posso parar, risca as voltas da zona leste Acompanha, a digital é de cima, que é como dentro Num lido esportivo, se licorna da paniquete Os maloca, ela se pede visualizar o passado Hoje eu tô bonito Invejoso, cansando, nós me canta pra frente Segura a evolução dos que vê o diferente Puta que é aproximação, ela vai ganhar sua frente E se caso ligar, depois sabe, eu não atento Onde vai chegar, nós pá Roba o coração, nós churro Se vir, conta, nós embora Oi, velha, nós derruba Oh boy, nem lá no metaverso, cê vai parecer com nós Novo, é um desenrolado, a carada em quadro Fumando ice break, traz a minha pós-head Tô com a minha Juliette de lente rubi Digue guerreiro é drac, festa da celebridade Coisa que a Globo não mostra e nem vem por aí Vivendo intensamente o G-Life 4M Minha coroa toda gata, só de Louis V Desistir, de desistir Na fama ou na lama, nós vai ser pra progredir A la coxinha, desde preto, chique, caro, pra se divertir E o que vem por aí, não é novidade Mas, certeza não volto pra minha house Mas, certeza não volto pra minha house Não é novidade Mas, certeza não volto pra minha house Mas, certeza não volto pra minha house Na curva do oeste, na faz o resgate Sente do caribe, festinha caspate Cavalo invocado, morava em Milão Vivi na madrugada, conta no cifrão E voa com a tropa que te dá presente Tira foto com a corda dentro da BM Ela brisa na picota do bandido inteligente Que vive de folga atacando nas bolsa quente E que empresário, nego importante Muita marra na passada, Louis Vuitton no pisante Fico muito novo, com uma bebê ignorante Na cintura fina, da bunda gigante Não saindo fora, não devo, não tremo Pego cinco puta e pago nas notas Ela se empolga, no teto da nervosa Costa do cavale nessa faixa rosa Fala pras amigas que eu fiz grande proposta Por isso joga, a porra da xota Fica empresário, conta no pataco Mora na gata da norte, colou do outro lado Hoje eu vou que voltar no toque, mas no desbarato Sapo, pipoca, sapo, ouro de lagarto Oh, só deve pata pata daqueles que eu não boto Deve passar pato daqueles que eu não boto DJ Victor Foda Família Temo Tchau 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 Tchau